Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui nos encontrando, mesmo que seja de uma forma através de videoaula, mas é sempre bom a gente estar trabalhando junto e dando continuidade ao nosso aprendizado. Meu nome é professor Márcio, Márcio Rogério, sou professor do CETEC, de Centro de Especialização Técnica da cidade de Jacobina, Bahia. Nossa disciplina, Eletricidade 2, do curso de Eletrotécnica. Bom, agora estamos dando início à nossa segunda aula sobre senoide. A gente deu uma ideia ontem sobre sistema senoidal, sobre a expressão matemática de um senoide. Hoje a gente vai dar uma pincelada mais sobre aquela expressão senoidal, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre aquilo, de que forma como a gente pode encontrar todas aquelas equações. Então pessoal, preciso muito atenção de vocês, preciso também que vocês estejam com lápis, caneta, borracha, anotações, lugares para anotar, calculadora também pode ajudar vocês bastante, precisar que a gente preste bastante atenção. Talvez ontem tenha assustado a galera com aquela expressão, mas a partir de quando a gente começa a aplicar, a gente vai ver que ela não é difícil, ela é simples. E para que serve ela, a gente vai trabalhar com o exemplo do osciloscópio, tá? Nas nossas aulas seguintes a gente vai pegar essa expressão e jogar dentro do osciloscópio. Hoje a gente vai dar uma pegada um pouco maior, além da equação, que eu vou botar um outro exemplo daquela equação, como é que a gente expressa aquela equação. A gente vai encontrar esse ângulo em uma circunferência. Depois, na outro momento, a gente vai falar sobre as velocidades angular. Qual é a velocidade angular daquela onda senoidal. Depois a gente vai trabalhar com a tensão, a voltagem RMS eficaz e a voltagem média, tá? Então, para começar, vamos fazer o seguinte. Aqui eu coloquei um quadrante para a gente ter uma ideia de como é que a gente vai estar trabalhando. Aqui a gente tem um sistema de ondas, tá? E aí a gente pode dar uma revisada aqui. Vocês vão dizer, Márcio, mas esse aí não tem valores. Como é que a gente vai fazer? Fiquem calmos que eu coloquei uma ideia de valores para todos, certo? Bom, aqui a gente divide a onda, tá? Essa parte aqui a gente tem de amplitude. As observações e as anotações de vocês, a ser precisa, tá? Olha aqui, amplitude de novo. Amplitude. Essa parte de cima, a gente chama, que é o V de P, o V de pico, a gente chama de crista. Vão anotando aí, que a gente vai precisar falar bastante sobre isso. Essa parte aqui é a crista. Essa parte de baixo aqui, a gente chama de vale, tá? Só frisando mais uma vez. A metade dessa onda aqui, a gente chama de amplitude. A parte mais alta, que é o V de P, a voltagem de pico, a gente chama de crista da onda. E essa parte mais baixa, a gente chama de vale, ok? Entre a crista e o vale, a gente vai ter aqui, ó, duas amplitudes. Uma, duas, que é o que a gente chama de V de PP, voltagem de pico a pico. A voltagem de pico a pico é dessa parte mais alta até essa parte mais baixa, que ele vai pegar uma amplitude e duas amplitudes. A gente pode até fazer essa anotação. O que é voltagem de pico a pico? Seria duas amplitudes. Uma amplitude é uma voltagem de pico. Duas amplitudes, uma voltagem de pico a pico. Tá? Vamos só lembrar uma outra situação. Comprimento da onda. Comprimento da onda é dois segmentos consecutivos. Por exemplo, daqui até aqui. Isso é um comprimento da onda. Podemos dizer aqui até aqui também. Se a gente pegar aqui do início, o comprimento da onda vai ser aqui. Mas alguém vai perguntar, ô, Márcio, por que não pode ser aqui? Não pode porque a onda nesse ponto está subindo e quando ele passa aqui no eixo, ele vai estar descendo. Ele vai estar subindo novamente aqui nesse ponto. Então, o ponto consecutivo dele não é aqui. O ponto consecutivo dele é aqui. Apagar e fazer novamente. Por exemplo, se eu começo a contar a onda aqui, qual é o próximo ponto consecutivo? Vai ser aqui. E saltou aqui por que, Márcio? Saltamos aqui nesse ponto porque é a seguinte forma, ó. A onda, quando ela passa por aqui, ela está descendo. Quando ela vai passar por aqui, ela vai estar subindo. Então, não são pontos consecutivos. Quando ela passa no eixo, descendo, vai ser aqui. Então, aqui é o comprimento da onda. Dois pontos consecutivos. Certo? Bom, então, dado por essa expressão, a gente não tem os valores aí para a gente aplicar na nossa expressão matemática. E ficou meio complicado eu fazer um desenho para vocês e colocar esses valores. Por isso, preste atenção no que eu vou colocar aqui em seguida para vocês. Observa. Para cada quadrante na horizontal, teremos um tempo em segundos de 0,008 segundos. Para cada quadrante. E para cada traço, a gente vai ter um valor de 0,002 segundos. Não sei se vocês entenderam. Vou repetir aqui. Não dá para sumir isso. Vamos tentar aqui, gente. Presta atenção. Para cada quadrante na horizontal, ou seja, aqui, ó. Horizontal. Aqui a gente tem um quadrante. Borrachinha. Um pouquinho de paciência, galera. Para cada quadrante. Olha aqui. Um quadrante. Dois quadrantes. Cada passo desse aqui, ó. Na horizontal. A gente vai ter aí 0,08 segundos. Tá? E continuando na horizontal. Cada tracinho desse aqui, ó. Não estou colocando em cima. Cada diferença de tracinho desse vale 0,002 segundos. Só para a gente ter uma ideia melhor. Observa que daqui, então, daqui até aqui, são quantos quadrantes? Um. Dois. A gente teria quantos segundos? 0,016. Isto falando na horizontal. Tá? Então, na horizontal, cada quadrado desse daqui, a gente tem 4 segundos. Assim. 4 segundos? Não, perdão. 0,008 segundos. E cada risquinho desse daqui, dá uma diferença de 0,002 segundos. Isso na sua horizontal. Agora, para cada quadrante na vertical, esse caso aqui, a gente vai ter, perdão aí, galera, ó. Esse tensão aqui, deixa eu até apagar isso. Tensão com N, mas aqui o corretor deu M. Me perdoe, por favor, tá, pessoal? Agora, agora que eu estou vendo isso. Me perdoe. Tensão, escreve com N, mas digitando rápido aqui, ficou M. Para cada quadrante na vertical, teremos uma tensão em volts de 80 volts. Ou seja, aqui, ó, 80 volts. Daqui para cá, 80. Daqui para cá, mais 80. Então, esses dois aqui, a gente tem 160 volts. E para cada traço, a gente vai ter 20 volts. Se eu for contar daqui, aqui eu tenho 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 volts. Então, a gente vai ter essa variável aí de voltagem, tá? Pronto. A gente não tem os valores marcados aqui, mas a gente tem os valores marcados por essa ideia. Vamos lembrar, na horizontal, um quadrante, 0,008 segundos. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou ridículo. Na horizontal, um quadrante vale 0,008 segundos e um traço, 0,002 segundos. Na vertical, teremos uma tensão em volts de 80 volts. Um quadrante vale 80 volts e cada risquinho desse vale 20 volts, certo? Peço mais uma vez desculpa pelo nome e tensão. Primeiro problema que a gente vai apresentar é bem parecido com aquele de ontem. Não vai ter muita diferença relacionada daquele problema de ontem, tá? Porque eu achei que ontem ficou, talvez possa ter complicado a cabeça de vocês. Aquela informação de primeira, né? Então, eu vou dar uma informação agora. Vai ser mais calmo. A gente vai detalhadamente estar passando e fazendo passo a passo. Então, seria bom a gente estar anotando todos os passos para que a gente possa estar fazendo essa situação. Bom, determine a expressão matemática de um senoide marcado no gráfico. Nós temos um gráfico aí, ok? A gente marca aqui esse ponto, ó. Vocês estão vendo aqui esse pontinho? Pronto. Então, nesse pontinho vai ser o nosso senoide, onde a gente vai descobrir esse senoide. Vamos tentar descobrir ele nesse ponto aí. Qual vai ser o ângulo, qual a expressão matemática dele nesse ponto. Mais tarde a gente vai descobrir algumas outras situações relacionadas aí. Mas primeiro passo, a gente tem que descobrir a expressão matemática. Esse é o nosso primeiro passo para a gente descobrir o restante. Espero que vocês estejam compreendidos, galera. Então, observa. Nesse pontinho aí, é o que a gente vai descobrir o nosso senoide. Tá? Vamos lá. A coisa que a gente tem que fazer é descobrir a voltagem de pico. Nossa voltagem de pico está anotada ali 240 volts. Alguém aí vai me perguntar. Márcio, por que 240 volts? Lembra que eu falei para vocês? Cada quadrante desse aqui, ó. Vale 80. Então, daqui, ó. A gente tem aqui 80. Mais 80. Mais 80. Dá quanto? Ó a voltagem de pico aqui. Passa em cima dessa linha. Então, nós teremos 80 mais 80 mais 80. Teremos a voltagem de pico para 240. Deixa eu refazer, ó. Na vertical, cada quadrante desse vale 80. Então, um quadrante. Onde é que está aqui a voltagem de pico? Dois quadrantes. Três quadrantes na vertical. Então, três quadrantes vezes 80. A nossa voltagem de pico. Ó lá em cima. V de P. Primeiro passo. V de P é igual a 240 volts. Agora, a gente vai encontrar a nossa voltagem no instante que a gente quer saber. Vamos pegar o mesmo princípio. Onde é que está? Aqui, ó. Onde é que está o pontinho? Ele está em cima. Opa. Dessa linha. Essa linha, comparada com essa aqui de baixo, são quantos quadrantes? Um, dois. A gente vai de qualquer ponto aqui, ó. Daqui para baixo, a gente tem dois quadrantes. Cada quadrante vale quanto? Cada quadrante tem um valor igual a 80. Como são dois quadrantes, a gente tem aí 160 volts para a voltagem instantânea. Que é a voltagem daquele instante que a gente quer saber. Deixa eu só apagar de novo. Observe que aqui a gente tem um pontinho, ó. Esse pontinho está em cima dessa linha preta. Que comparado com essa outra linha preta, a gente tem a diferença aqui de dois quadrantes. Por isso que dá 80. Bom, o comprimento da onda. O comprimento da onda, eu falei na instante, que é dois pontos consecutivos. Tá? Que é o Tzão. Aquele T maiúsculo. Não vamos confundir. Tzão é T maiúsculo, T maior. Que a gente vai usar ele para velocidade angular. Qual o que é o comprimento da onda? Dois pontos consecutivos. Pronto. Eu posso pegar ele daqui, ó. Até aqui. Como eu posso pegar daqui, até aqui. Eu posso pegar daqui, até aqui. Eu tenho isso daqui. Eu tenho esse. Eu tenho esse. Qualquer um deles aí, eu vou taxando o comprimento da onda. Se a gente observar a distância entre um e outro, é igual a um, dois, três, quatro quadrantes. A gente disse que cada quadrante, ele tinha um valor igual a quanto na horizontal? Um quadrante, ele vale 0,008 segundos. Como são quatro quadrantes, então, 0,008 segundos, vezes quatro quadrantes, dá para a gente 0,032 segundos. Esse é o comprimento da onda. Da mesma forma, se eu fosse fazer daqui até aqui, ó. Um, dois, três, quatro quadrantes. Daqui. Um, dois, três, quatro quadrantes. Então, dois pontos consecutivos. Entre esses dois pontos consecutivos, a gente tem aí quatro quadrantes. Cada quadrante desse, lembra que eu falei para vocês, vale 0,008 segundos. Esse é o Tzão, o comprimento da onda. Beleza? Agora, a gente vai achar o valor de Tzinho, que é o T pequeno. Que é o tempo daquele instante que a gente está marcando, daquele ponto. Onde é o ponto que a gente marcou? Aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Se eu for pegar aqui uma linha dele, porque minha linha saiu um pouco torta, deixa eu até refazer. Ele está um pouco torto, tá? Ele está mais ou menos no um, dois, três, quatro, cinco, seis. Refazendo aqui. Vou fazer com paciência. Aí, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto risquinho. Lembra o que eu falei do risquinho? Cada traço, na sua horizontal, ele vale 0,002 segundos. Tá? Então, ele vale 0,002 segundos. Como o tempo são seis riscos, vezes 0,002 segundos, a gente vai ter um tempo aqui igual a... Deixa eu marcar aqui para vocês. 0,012 segundos. Esse é o valor de Tzinho. 0,012 segundos. Tá? Pronto. Agora a gente tem todas essas informações. Tendo as informações, a gente vai jogar na equação. Primeira situação que a gente tem que fazer é encontrar a velocidade angular. Tá? Primeira equação que a gente usa. Vamos usar três expressões. A primeira é essa. A velocidade angular é igual a 2π sobre T. Tzão. Qual é o valor do Tzão que a gente achou? Deixa eu apagar aqui. Tzão é 0,032 segundos, que é o comprimento da onda. Tzão é o comprimento da onda. Então, 2π vezes o T grande, que é o comprimento da onda. A gente colocou aqui do lado. π vale quanto? 3,14. Tzão, 0,032 segundos. Vamos só lembrar como foi que a gente achou esse Tzão. Então, a gente pegou daqui até aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4 quadros. Um quadro vale 0,008 segundos. Como são 4 quadros, ele vai dar 0,032 segundos. Então, a gente tem o valor aqui de Tzão. Beleza? 0,032 segundos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar. 2 vezes 3,14. Observa que o 0,032 segundos, eu continuei lá embaixo. Não mexi nele. A gente só mexeu no 2 vezes 3,14. 2 vezes 3,14 dá 6,28. Pronto. Agora, a gente tem 6,28 dividido por 0,032. Pegue a calculadora de vocês e vamos bater. Quando a gente bater a calculadora e dividiu 6,28 por 0,032 segundos, a gente achou o resultado de 196,25 rad barra S. Quer dizer, 196,25 radianos por segundo. Só para uma questão de informação que a gente vai trabalhar depois, tá? Um radiano é a metade de uma volta. Certo? Um radiano é 180 graus de uma circunferência. A metade de uma volta é igual a um radiano por segundo. Certo, galera? Bom, então qual foi a velocidade angular? 196,25 radianos por segundo. Segundo passo que a gente tem que fazer. Então, primeiro a gente achou a velocidade angular, achou o valor de W. Segundo passo é calcular o ângulo da senoide. Vamos precisar disso daqui, ó. 196,25. Lembra? Outra coisa que a gente vai precisar é a voltagem instantânea. 160. Anote aí, voltagem instantânea. 160. V de P. A voltagem de pico. 240. O tempo do instante que a gente quer saber. 0,012 segundos. Tá? Porque a gente vai usar tudo isso nessa expressão. Observe a expressão que a gente tem aqui. B, que é o ângulo, é igual a cosseno de voltagem instantânea dividido por voltagem de pico, menos velocidade angular vezes Tzinho. Quando que eu pedi pra vocês anotarem, a voltagem instantânea é aquela que a gente quer saber. Ela é igual a 160. E em V de P, a voltagem instantânea é a velocidade angular, a gente achou aqui, ó. 196,25, que é o valor de W. Então a gente coloca aqui, velocidade angular, 196,25, vezes Tzinho. Quanto foi Tzinho? O tempo no instante que a gente quer saber, 0,012. Não vamos confundir com o Tzão, tá? O Tzão, que é o comprimento da onda, dá 0,032. O Tzinho é o tempo da voltagem instantânea, que dá 0,012. Só retornando aqui, que tempo é esse? Esse daqui, ó. Certo? Daqui pra aqui. Pronto. Aí agora, o que é que a gente vai fazer? Deixa eu só apagar e repetir a explicação. Cosseno, repetimos. A voltagem instantânea, 160. Voltagem de pico, 240. Velocidade angular, a gente acabou de achar na instante, 196,25. E o tempo instantâneo dá 0,012 segundos. O que é que a gente vai fazer agora? Se a gente tem aqui uma expressão de um número sobre outro, o que é que a gente faz? A gente divide. Observa que tudo isso aqui foi repetido. B é igual a cos. 160 dividido por 240 dá quanto? Tá os valores aí, mas se vocês quiserem conferir, dá 0,66667, alguma coisa. Então, coloquei três números após a vírgula. Vamos colocar três, tá, galera? 160 dividido por 240, ele vai dar 0,666. Certo? Dá onde 0,666? De 160 dividido por 240. 160 dividido por 240 dá 0,666. Dando continuidade, o que é que a gente vai fazer agora? Olha o menos aqui, ó. Menos. Permanece. 196,25 vezes 0,012. Quando a gente bate aí na calculadora, a gente multiplica. Vocês podem conferir comigo aí se tá certo. De repente eu fiz errado. 196,25 vezes 0,012 dá 2,375. Essa é a nossa segunda expressão, tá? Observe que a gente tem que fazer três expressões. Qual é a primeira? A nossa primeira é esta. Daqui. Essa é a nossa primeira. A nossa segunda é essa. E falta a expressão geral. Porque a expressão geral eu preciso dessas duas. Então, retornando. Dá onde esse 0,666? Dá divisão daqui de 160 por 240. O menos daqui vem pra cá. E 196,25 vezes 0,012 dá 2,355. E o que é que eu tenho que fazer agora? Observe que a gente tem aqui uma subtração. 0,666 menos 2,355 dá menos 1,689. Esse negativo aí é obrigado a eu colocar E. Se não colocar esse negativo, vai dar um outro valor totalmente diferente. E aí a gente vai trabalhar com quadrantes diferentes. O quadrante do círculo trigonométrico. Que a gente vai trabalhar depois. Então, se errar isso, errou tudo. Ah, tem problema? Tem problema sim. Então, menos 1,689 é o nosso ângulo. Tá? O que foi que a gente achou? A gente achou aqui a velocidade angular. 196,25 radianos por segundo. E a gente achou aqui também o ângulo. Que é menos 1,689. Lembra na aula de onde? Nossa primeira expressão que eu coloquei no início da aula. Agora a gente vai preencher aquela expressão. Tá? É aquela expressão que é nossa base pra tudo. Como é a expressão? V de T é igual a voltagem de pico vezes cosseno vezes velocidade angular vezes T menos 90. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Repetir aqui. V de T é igual. Qual é a voltagem de pico? Lembra que no início a gente achou a voltagem de pico 240? Então, tá. Fica aí. 240 vezes coss. Ele repete. Qual é a nossa velocidade angular? Achamos aqui. 196,25 radianos por segundo. Então, nossa velocidade angular. W, 196,25 T. Ah, e coloca o valor de T? Não. Só basta deixar isso aí. Menos 90, que é o ângulo normal. Tá? O ângulo base. Menos o ângulo que a gente achou. 1,689. Olha aqui. Menos 1,689. Esse menos aqui é o menos dele. Tá? Por isso que eu digo. Ah, e precisa colocar o sinal de menos? Se você não coloca o sinal de menos aqui, ele fica positivo. Aqui ele vai dar um valor totalmente diferente. Tá? Ele vai te dar um outro quadrante. Vai te dar um ângulo, 87, alguma coisa assim. Bom, o que a gente vai continuar fazendo? A gente tem aqui. 240 V de T, perdão. É igual a 240 vezes cosseno de 196,25 T. E a única coisa que sobra para a gente aqui agora é fazer essa expressão. Opa, gente. Aqui, ó. Menos 90 menos 1,689. Menos com menos, mais. Então, 90 mais 1,689 dá 91,689. Como todos os dois números são negativos, ele fica negativo. Então, veja só. Repetindo. Menos 90 menos 1,689. Faz a expressão, qualquer coisa, pega a calculadora aí e faz o cálculo. Menos com menos dá mais. Então, ele vai dar 90 mais 1,689 dá 91,689. Porém, negativo. Por que negativo? Porque todos os valores aqui, eles são antecedentes de um sinal negativo. Então, por isso que ele fica negativo. Essa é a nossa expressão matemática. Aí, agora, a gente começa a trabalhar uma outra situação. Em que quadrante ele fica? Bom, aqui, no círculo trigonométrico, sempre a gente vai começar a contar no sistema anti-horário. A gente começa a contar daqui. Tá? A gente vai começar a contar daqui para cá. Para que ele dê essa volta. Então, a gente precisa descobrir em qual quadrante ele se encaixa. Se é no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Qual foi o ângulo que a gente achou? 91, no caso, menos, né? 91,689. Onde é que fica o ângulo de 91? Se a gente observar aqui, galera, não sei se eu vou conseguir. O ângulo de 90 está mais ou menos aqui. Se eu for contar daqui para cá, o 91 vai estar onde? Nesse segundo quadrante. Então, na nossa expressão matemática, o senoide se encontra no segundo quadrante. Se fosse um ângulo abaixo de 90, um ângulo abaixo de 90, ele estaria aqui no primeiro quadrante. Entre 90 e 180, ele estaria no segundo quadrante. Então, ele vai estar mais ou menos onde essa seta está aí marcando. Como ele tem 91,689, e a gente vai contar ele daqui para cá, anti-horário, vamos só lembrar disso, é anti-horário. Esse 91,689, ele já está na parte daqui, que é o segundo quadrante. Então, já é mais uma informação que a gente tem aqui para entender. Em que quadrante encontra-se essa expressão daqui? Nesse ponto aqui, ele vai encontrar em qual quadrante? No primeiro ou no segundo? Vai encontrar no segundo. Com que ângulo? 91,689. Valeu, galera! Teremos mais outros exemplos. A gente vai pegando mais detalhes por detalhes. Certo? Um abraço para todo mundo. Fique com Deus, pessoal. Até a nossa próxima aula!